Olá, aqui é o C.C. Anjos, novamente aqui no nosso canal. Vamos demonstrar, obviamente, as três posições, né? Os três tipos de agressões que a gente demonstrou nos três vídeos anteriores. É só três defesas femininas, os âmbitos do Muay Thai, os âmbitos do Karate, os âmbitos do Jiu-Jitsu. Hoje usaremos o MMA. O MMA, para quem não sabe, é a abreviatura de mix martial arts, artes marciais feministas, tá? Que mescla tudo. Karate, boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judo, Wrestling, sabe? É uma gama de artes marciais, claro que tem um conjunto de regras que pode e que não pode se fazer em uma luta de MMA. Tá bom? Vamos lá. Número um. Aquela mesma situação, né? Quando o agressor vem pegar a força no braço e ela vai atirar da mesma forma que funciona, né? Lançou para cima. Ela vai estar de guarda alta já, né? O que ela vai fazer? Ela vai dar um soco de esquerda no outro do agressor. Soco de direita. Vai fazer o Jiu-Jitsu no Muay Thai. Uma joelhada na barriga e a outra joelhada na cadeira. Certo? Então vamos lá. Na via Rá. Jamento.com Ok. Vamos lá. Número dois. O agressor vai segurar o cabelo, né? Vai dar aquele puxão com o cabelo. Ele vai tudo no chão. Ela vai girar aquele chute. Pum. Lateral. Já vem com a perna do peixe do agressor. Certo? E posteriormente o chute com o Muay Thai. Vamos lá. Número três. O agressor vai vir, né? Esfrangulando. Descobre. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um giro de cabeça saindo. Olha o detalhe. O braço, ó. Ficou no ombro dela. Ombro direito. Ela vai dar um soco no rosto direito. Fazer um atordoado. Já passa a mão. Já faz um grampiado de mão. Vai dar uma pisão lá atrás da perna. Lançando ao chão. Vai puxando as costas com os ganchos, né? E fazer um maturião. Na sequência. Pessoal, então, essas foram as três novas defesas usando o NMA. A gente pensou, é, trocação de Muay Thai, do box, do lixo do Muay Thai, de goelhado, tá? Chute lateral. O Karate, também é usado do Muay Thai. Seguido do Uppercut, tá? Seguido do TIC, lançado do B, que vai jogar o adversário longe. Do estrangulamento. Ela faz aquele saído de cabeça, já deixando o soco. Campeando. Então, deixa eu passar as costas, mata o leão pra finalizar, certo? Então é isso. Pessoal, desde já. Espero que tenham gostado. Quem curtiu aí, dá um like pra gente, que ajuda a divulgar o nosso trabalho. O vídeo aparece pra mais pessoas no YouTube, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreve. Ajuda a divulgar o nosso trabalho aí, tá bom? Só tenho a agradecer. Os próximos vídeos aí, vai ser um tema diferente. A gente encerrou o olho, tá? Com quatro tipos de modalidades com defesas femininas, tá? Então, mulher, como eu salientei no vídeo anterior, né? Mulher é sexo forte. Mulher não é sexo frágil, ó. Mulher se treinar, ela vai saber se defender de qualquer situação. Tá bom? Mas é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Boas. Fiquem com Deus.